Agora, turminha, nossa aulinha, nossa aulinha de terça-feira, atividade diversificada. E olha o que a tia Elisângela trouxe aqui, ó. Aqui, a tia trouxe o número 4. Lembra que nós estamos trabalhando, ó, o número 4, pauzinho, pauzinho, pauzinho descendo. Representando o número 4 aqui, a tia trouxe 4 prendedores, ó. Aqui, criança, essa atividade vai ser boa também, por quê? Porque, ó, nós vamos, ó, trabalhar nossa coordenação motora fina, ó, o movimento das mãozinhas e dos dedinhos, ó. Nós vamos colocar, turminha, ó, os pregadores prendendo o nosso número 4. A tia colocou 1, 2, 3, 4 prendedores de roupa, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E a mãozinha? 4. Agora, nós vamos fazer com o nosso número 3. Ó, turminha. Nosso número 3. Nós vamos colocar quantos prendedores de roupa? 1, 2, 3. Número 3. 1, 2, 3. 3 dedinhos, tá vendo? 1, 2, 3. O nosso número 3, tá vendo? Ó, vou passar o dedinho em cima do número 3. Começa de cima, curvinha, número 3, 3 pregadores, né? Agora, nós vamos fazer com o nosso número 2. Olha o número 2 aqui. Ó, curvinha, barriguinha, virou. Nós vamos colocar quantos prendedores no número 2? 1, 2. 1, 2. 2 prendedores de roupa, número 2. Tá vendo, turminha? Agora, nós vamos fazer com o nosso número 1. Lembra do número 1? Ó, pauzinho sobe, pauzinho desce. Número 1, número 2. Nós vamos fazer com o número 1. 1, prendedor de roupa. Viu? Vocês observaram que ele é preto, o nosso prendedor? Tá vendo, turminha? Então, nossa atividade de diversificar. Trabalhamos os nossos números. 1, 2, 3. E o nosso número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo, turminha? 1, 2, 3, 4. 4 prendedores de roupa. Nosso número 4. Tá bom, turminha? Vamos participar? Aqui, além da gente estar aprendendo, a gente está brincando também. Está se divertindo, tá bom? E trabalhando também nossa coordenação motora fina. Tá bom, meus pequeninhos? Beijos!